Joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá, vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne para adorar a Deus A alegria pede bis e joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá, vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne para adorar a Deus A alegria pede bis As decepções do dia é o que tira a alegria A gente tem que esquecer Não é hora de lembrar o que pode atrapalhar Sua bênção receber Deus nos deu esse momento pra esquecer o sofrimento E de tudo que não presta Abra o seu coração, dê um adeus pra solidão É hora de fazer festa Vem jogar a tristeza pra lá Vem cá, vem cá, vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne para adorar a Deus A alegria pede bis A alegria pede bis Esse lugar é sagrado, por Deus foi abençoado E pertence ao Deus do céu Onde Ele está presente, tudo fica diferente O amargo vira mel O amanhã não nos pertence Para aí, agora e pense Meu irmão, a hora é essa Abra o seu coração, dê um adeus pra solidão É hora de fazer festa Vem jogar a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne para adorar a Deus A alegria pede bis E joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne para adorar a Deus A alegria pede bis Diga sai para a tristeza Sai, 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 sai Diga vem pra alegria Vem, 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 vem Diga não para a derrota Não, 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 não Deus tem vitória todo dia Sai, 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 sai Diga vem pra alegria Vem, 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 vem Diga não para a derrota Não, 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 não Deus tem vitória todo dia E joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne para adorar a Deus A alegria pede bis A alegria pede bis Joga a tristeza pra lá Sai Tchau, tchau.